Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreve no canal e ativar no canal. Se inscrevi no canal. Se inscreva no canal. um gostei, que favorita o vídeo eu agradecer demais vocês que comentam, dando apoio isso é muito bom principalmente pra mim, isso faz com que eu tenha um ânimo maior a fazer meus vídeos e trazer cada vez mais um trabalho melhor mesmo vocês clicando no gostei, mesmo clicando no favorito eu sei que vocês gostaram mas eu quero trazer uma coisa melhor do que foi aquele vídeo que foi mais favoritada que teve mais gosteis, mais likes que foi mais comentada então eu agradecer demais o pessoal que clica no gostei e no favorito que comenta e também que manda mensagem de apoio pra mim no twitter, e também dá bem vindo aí ao pessoal que recém chegou aqui no meu canal, que tá me conhecendo agora pode ter conhecido aí pelo comentário duplo do Guilherme Gamer mas eu não fiz só pra ter views o Guilherme divulgou sem eu pedir e eu só agradeço demais a ele porque a divulgação dele também me ajudou bastante e isso eu não tenho nem o que falar o cara me ajudou muito e vocês também, né porque não adianta o Guilherme ter divulgado porque se meu trabalho não fosse bom eu também não fico acomodado dá, meu trabalho é bom, eu vou continuar assim mas se meus vídeos for sujinho vocês não se inscreverem no meu canal e nem me seguir no twitter então eu queria agradecer muito obrigado a todos de coração mesmo beleza pessoal então é isso vocês vão ficar aí com o finalzinho da gameplay e eu queria agrandar um grande abraço pra todo mundo que me segue no twitter novamente a toda a equipe house ao JP ao Enguileu e ao Guilherme Gamer muito obrigado mesmo então é isso pessoal valeu até a próxima abraço fui amiguitos amiguitos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL